Eu sou homem, menina, eu sou eu homem, menina, eu sou eu homem, menina, eu sou eu homem, como sou eu, eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia, a minha mãe dizer, ai meu Deus, como eu queria, que esse cara fosse macho, ai, maninha, diz que eu sou, maninha, diz que eu sou, sou homem com H e como sou, abudinha, mexerica, abudinha, mexerica, abudinha, mexerica, abudinha, mexerica. Eu sou homem, amor, pequena, mexerica, abudinha, mexerica.